Olá, meus seguimores! Mais uma encomendinha que está indo para os Correios hoje. Lembrando que eu faço a quantidade desejada, o modelo desejado, na cor desejada. Quem não sabe o que é, são tramas prontas para costurar nas tiras do chinelo. Comprou, costurou, vendeu, sem sobra de materiais, sem perda de tempo, seguimores. E o melhor, no conforto do seu lar. Faça os seus orçamentos, chama no zap. Lembrando que eu tenho minha página agora, lá na Shopee. Fique à vontade, é só pôr chinelos Nise na Shopee. Tem vários cupons e fretes grátis, né? Mas quem não quer comprar pela Shopee, é só chamar aqui no zap também, fazer seus orçamentos. Lembrando que eu demoro um tempinho para fazer, tá, gente? Eu não tenho prontas em casa. Eu faço uma por uma, bolinha por bolinha, até virar essas tramas. E o frete, gente, também é por conta do cliente, tá? O cliente que paga o frete. Eu não tenho frete grátis. Eu só apenas faço e vendo, tá? O frete é os correios que cobra para estar prestando esse serviço, né? De estar enviando até a casa de vocês. Mas chamem no zap que acima de 10 pares de qualquer trama tem 10% de desconto, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.